E tudo é só uma visão, um ponto de vista Você grita, não tem eco, nada retorna, nenhuma pista Além de você, além do que você vê Nada sobrevive, ninguém sabe dizer As zonas dominam tudo, a solução não aparece Você se desespera, o que o espera? Uma quase silenciosa canção Raio de luz se afundando na escuridão É uma dança maluca onde tudo parece desaparecer Mas tem uma ordem que ninguém vê Deco no lago E vai chamando tudo pra si, você não tem opção nem onde ir Ele chegou, encantou, aprisionou toda a luz que havia Ele rodou em torno de si, nem tudo era escuridão Tinha magia Uma força invade um espaço, o tempo parece parar É hora de surfar Nas ondas da luz que o infinito seduz O olhar não traduz O seu modo rotativo desafia qualquer estação O silêncio é como água no turbilhão Toda energia que flutua retorna ao caos E nada será diferente O tempo para, a vida para Tudo na calma, o pensamento não tem mais alma Não tem mais alma Deco no lago Ele vai chamando tudo pra si, você não tem opção nem onde ir Ele chegou, encantou, aprisionou toda a luz que havia Ele rodou em torno de si, tinha magia 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 Tinha magia